Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo. Hoje tem atrações muito especiais. Vamos ouvir o consagrado violonista Mário Barros. Música Açude, que guardas meu sonho primeiro, que tens escondido meu rosto menino. E quem já está aqui ao meu lado é o grupo Sicuris. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Maravilha. Vamos começar com música? Vamos. Então vamos lá. Música 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 Bem-vindos ao Galpão Nativo. Música Jorge Martins. Música 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 Do Chile, mas já vai se naturalizar. E eu, Héctor Ledelier, também do Chile. Eu diria assim, entre mãos de arte, geografia à parte, não há contrabando, né? É, mais ou menos isso. Tá bem. Como é que começou o Sicuris? Bom, o Sicuris nós começamos mais ou menos anos 82, 83. A gente já tocava algumas coisas no Chile quando a gente veio. Mas, aqui quando começou a ter uma abertura musical, começaram a aparecer aqueles discos que nós éramos proibidos de ouvir no Chile, de Violeta Parra. E nós vimos que podia ter um espaço aqui para a nossa arte. E aí nós decidimos nos juntar para ver se encaixamos ali a arte latino-americana. Tu estava me falando antes que teu pai é o grande culpado desta vinda. É, e outros também, não vamos falar dos outros. Aí nós chegamos aqui, ele veio trabalhar e a turma chegou por aqui. Legal. E o que significa Sicuris? Bom, Sicuris, todos esses instrumentos de flautas, como ele tem ali, esses outros, tem vários formatos. Em geral, se chamam Sicus. E quem toca o Sicus é um Sicuri. Como quem toca o violão, é um violeiro. Então, Sicuris é um plural. E quais os tipos de ritmos, sons latinos, que vocês costumam levar no trabalho de vocês? Bom, o que a gente mais fazemos em si são guainos, fazemos saias, carnavalito, como chamam uns, que tem vários nomes também. Cueca. Cueca, tonadas. Mas, em geral, depois fazemos alguma coisa, por exemplo, rioplatense, algumas chacareiras, essas coisas assim. Sambas, que eventualmente mostramos também. E esse instrumento que tu tem na mão é um charango? Isso aqui, um charango. Charango. Charango de origem, os bolivianos dizem que foram eles que originaram. Ah, tem briga aí? Sempre tem. Essa coisa, depois que botaram grades, todo mundo reclama. Não, mas é um instrumento usado nos países andinos, norte-argentina, norte do Chile, Peru, Bolívia, Equador, Molômbia, e parte daqui da Amazônia, aqui no Brasil. Maravilha. Vamos ouvir mais música? Vamos. Então, vamos lá. Maravilha. 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 O que é isso? 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 O que é isso?